A Palavra de Deus Em Romanos 15, no versículo 13, nos diz assim E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo Há paz do Senhor Jesus, igreja Amados irmãos, viver motivado pela fé e esperança Nos livra de uma vida depressiva Jesus nos dá uma qualidade de vida de dentro para fora Ele nos declara isso em João 10, 10 Quando afirmou que veio para que tenhamos vida em abundância Pela fé, vivemos uma vida com significado Com alegria e paz Quando descansamos no Senhor, mais somos fortalecidos Devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades E nos levar para onde devemos estar Saber que o Espírito Santo nos abençoa a capacitar e levar nossos irmãos A paz que esteja em nós A paz de Deus Que esperança em um futuro melhor Em um país melhor Em uma vida melhor Não é pecado Deus nos deu esse sentimento Basta deixarmos Basta deixarmos De dentro de nós A esperança e a fé Move a lutar e a vencer Desde que tudo esteja De acordo com a vontade de Deus Amém, Amada Igreja Que tenhamos esperança Esperança Essa palavra Que nos leva Até fé Fé para prosseguir E vencer E conquistar Os nossos objetivos A vida É difícil Tem muitas dificuldades E grande Mas basta Temos Esperança Em um futuro melhor E colocar Deus Sempre à frente De tudo Que Deus nos abençoe Igreja E que a santa e gloriosa Paz do Senhor Jesus Esteja conosco Amém Amanhã Mais um Bom dia Espírito Santo Com a nossa irmã Solange Teixeira Que tenhamos Um Bom dia Bom dia Bom dia Espírito Santo Amém Bom dia Amém Bom dia Amém Obrigado.